Os atletas de jiu-jitsu da Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú receberam das mãos do deputado Gessé Lopes, do PSL, uma moção de aplauso do Parlamento catarinense. A homenagem se deve aos resultados obtidos pela equipe na última edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, conquistando 11 medalhas, 5 delas de ouro. Tanto os times masculino quanto feminino ficaram em segundo lugar. O professor Aldo de Azevedo destacou a importância da conquista para o jiu-jitsu de Balneário Camboriú. É algo inédito, o Balneário Camboriú não tem um histórico dentro do quadro geral de medalhas em relação à briga de títulos, comparado a outras cidades que disputam isso. E nós tivemos a felicidade de conseguirmos o vice-campeonato tanto no naipe masculino quanto no feminino, o que fez elevar Balneário Camboriú a melhor posição desses mais de 50 anos de Jogos Abertos de Santa Catarina. O deputado Gessé Lopes também entregou uma moção de aplauso ao atleta de jiu-jitsu de Mafra, Diogo Nascimento, que conquistou duas medalhas de prata, uma na categoria super peso pesado e outra na categoria absoluto, no campeonato mundial de jiu-jitsu realizado no final de 2021 em Las Vegas, Estados Unidos. O atleta agradeceu o reconhecimento do parlamento. Nós trabalhamos duro, treinamos fortes para ter bons resultados e aí quando consigamos ter esses resultados e ter esse reconhecimento por parte do pessoal aqui do parlamento, realmente é muito gratificante. Nos analtece de forma muito grandiosa para seguir treinando forte, seguir trabalhando duro e buscar mais resultados para o nosso estado. O deputado, que é faixa preta e ex-professor de jiu-jitsu, ressaltou a importância do reconhecimento aos atletas e defendeu uma maior difusão do esporte no estado. É um esporte que está sendo amplamente já divulgado e ele é muito tradicional no Brasil. Os brasileiros costumam ser os melhores do mundo nesse esporte, então é nada mais justo do que nas oportunidades que a gente tem aqui na Assembleia de poder promover quem faz bem para as pessoas, que é o esporte e o nosso jiu-jitsu, com certeza a gente fica colocando aqui sempre na medida do possível no pedestal da Assembleia Legislativa.